A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, caras, inicie a contagem regressiva Puxa vida, estou me sentindo como se fosse um papai noel Você não se parece com papai noel, está mais para coelhinho de páscoa E aí foi Temos cachorro de um gato Minha família, vamos dar rápido Vamos, vamos dar, vamos Não, 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 não Já vai acabar, filho, já vai acabar logo, logo Mãe, é, oh filho, oh meu Deus, se seu pai estivesse aqui com a gente Oh, filho, oh, filho, segura-se firme, segura-se firme Ai, me ajuda, mãe, me ajuda Ai, me ajuda Ai, filho! Não, mãe! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, mãe! Ajuda-me! Socorro! 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 Fogo por toda a pátria! Pare! Não dá pra passar por aí! Não tem outro jeito de chegar, tá? Vamos contornar o fogo! É a única coisa que dá pra fazer! Vamos, pessoal! Rávido! Vamos, tá! Vamos, tá! Que desastre! Ela está vendo, cara! Isso é justiça! Aqueles que espulham as dádivas da natureza Receberão morte e destruição Porque trouxerão mal à terra E precisam ser punidos E pagarão bem caro! Eu sou o Doutor Gori Não há ninguém mais sábio do que Doutor Gori Eu vou reconstruir este mundo Restaurar a sua grandeza! Claro! Esse homem precisa de socorro! Vá chamar uma ambulância! Eu cuido dele! O senhor vai ver sua família! É uma boa ideia! Vamos! De pressa! Cuide-se bem! Olha! Vamos sair daqui! De pressa! O monstro de agora está solto! Precisa me transformar! Dominantes! Eu vos suplico! Dominantes! Eu vos suplico! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.